A Associação Académica de Espinho prepara já a nova época de vôleibol. Paulo Branha, o treinador principal, terminou a época passada em que conseguiu brilhantemente a manutenção e este ano já prepara a nova época. Paulo Branha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que está a correr a preparação desta nova época? Está a correr dentro do previsto e contamos fazer uma época melhor um bocadinho do que o ano passado. Mais tranquila. E mais tranquila, sem sobressaltos. De maneira que a gente possa já nesta primeira fase garantir a permanência. Da época passada para esta, quais são os reforços, quais são as modificações que aconteceram ao nível dos jogadores? Entraram o Ricardo Alvaro, vindo da Madalena, e o David, distribuidor que veio dos Moris. Saiu o Álvaro para os Júniors e saiu o Pedro para o Sporting de Espinho, uma vez que ele era atleta do Sporting de Espinho. Saiu também o Santiago, que era o nosso segundo livro. E não estou a ver, assim, que me recordo mais mexido. A académica, todos os anos, tem conseguido a manutenção, mas tem sempre passado, digamos, por esta indecisão, praticamente, até ao final da época. Este ano, já nos disse que vai procurar fugir a esse registro. O que é que é preciso para que, uma vez por todas, a académica consolida a sua, digamos, a sua manutenção na primeira divisão? Ora bem, nós precisamos de definir bem aquilo que queremos. E precisamos de saber o que é que é preciso para atingir os nossos objetivos e focar-nos, essencialmente, nas dificuldades que temos. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de estar mais conscientes das nossas dificuldades para que possamos ultrapassar os nossos adversários. Principalmente, aqueles adversários que são diretos, que, entre nós e eles, alguém vai ter que ficar para trás. E o que nós precisamos é de nós ficarmos à frente e deixarmos para trás os nossos adversários diretos. O jogo de abertura é com o Caldas. É já um resultado positivo que está a ser fabricado? Eu penso que sim. E é o que nós queremos, porque é uma das equipas do nosso campeonato. Eu divido mais ou menos o campeonato em quatro equipas, embora desconhecendo o plantel do Sporting de Espinho, mas divido em quatro equipas que são mais difíceis de bater e as restantes oito são equipas do nosso campeonato. Não temos que, por essas equipas, não temos que temer ninguém. E é isso que vamos lutar para que consigamos ganhar a todas essas equipas, para podermos, o mais cedo possível, conseguir aquilo que obtemos, que pretendemos que é a manutenção. A partir daí, tudo o que vier é lucro. Em termos de condições de treino, está satisfeito? Estou. Para já estou. Espero que os horários possam ser consentados com desportistas que também são trabalhadores, de maneira que a gente possa ter também o nosso tempo de descanso. A sua equipa técnica? Satisfaz-me. É curta, só somos dois, mas satisfaz-me, mas pronto, é o que é possível arranjar. É o suficiente para levar o barco a bom ponto. Sim, sim. O Paulo Branha, que esteve naquela equipa, naquela famosa equipa que foi campeã nacional, recorda esses tempos com saudade? Recordo, se pudesse voltar atrás não me importaria. Queremos falar dessa equipa, de nomes, que depois fizeram carreira no vôleibol português. É assim, nós antes desse ano que fomos campeões, nós fomos vice-campeões. Ou seja, éramos uns miúdos, eu teria na altura 22 anos, e era dos mais velhos da equipa. E nesse ano anterior, ao ano de termos sido campeões, ninguém dava nada por nós. E nós é que tivemos que conquistar o nosso lugar. Já tínhamos algum jeito para aquilo, mas tivemos que conquistar o nosso lugar, porque havia glórias de vôleibol que ainda jogavam. É que era difícil ganhar, não é? E à partida seriam essas pessoas as favoritas a ficar à nossa frente. E aparecemos nós nesse ano, pela primeira vez, na primeira divisão. Tínhamos vindo, na altura, era a primeira divisão e havia a divisão de honra. Nesse ano acabou e ficamos todos na primeira divisão. Subimos e ficamos na primeira divisão. E conseguimos ficar em segundo lugar. No ano seguinte, reforçámos um bocadinho a equipa. E com bastante trabalho, conseguimos alcançar o título, que é inédito na Associação Académica de Espinho. Nessa equipa jogava eu, jogava o Miguel, jogava o meu irmão, jogava o Miguel Soares, jogava o Mendes e o Arthur Silva, entre outros. Essa experiência de ter sido campeão, hoje, como treinador, ajuda ou é uma referência? Eu acho que sim, porque a parte teórica conta muito para um treinador. Isso é essencial, sem dúvida. Mas a parte prática também acho que também é importante. Uma coisa é termos alguém que nos explica, e pode até explicar muito bem, mas se a gente olhar para essa pessoa que nos explica isso, se também foi um grande jogador, se calhar nós vamos aprender melhor e ouvir com mais atenção aquilo que nos explica. Isso sem desprimor, claro, para grandes treinadores que nós temos e que tivemos, que não foram tão bons, não atingiram o nível de competição que, por exemplo, eu atingi. Sem desprimor nenhum para esses treinadores. A carreira do Paulo Branha é uma carreira de sucesso, de bons clubes, mas que teve uma característica. Teve muitas paragens. A determinada altura, incautava por parar, mas sempre por isto ou por aquilo, as equipas voltavam a precisar de si. Confirma esta característica. Eu parei para aí uma ou duas vezes, sim. Agora, se calhar a culpa não é minha, a culpa foi de distribuidores que não foram surgindo. E como não foram surgindo, foi necessário ir ao BAU buscar outra vez o Paulo Branha para jogar. Mas dá sempre conta do recado. Sim, é difícil. Eu joguei até tarde, joguei até aos 43, a sério, a nível de primeira divisão, e sempre trabalhei, o que era mais complicado para mim, estar a gerir as duas coisas. E teve uma passagem pelos mochos? Tive e tenho. E eu não te encontro até ainda também a competir. É importante manter essa parte do balneário ainda, enquanto jogador? Acho que sim, porque é um convívio, é recordar as pessoas com quem nós jogamos, ou são nossas amigas, não jogamos com elas muito, ou são nossas amigas, ou são pessoas com quem nós jogamos anteriormente. E pronto, isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso grupo de amizades, e é sempre bom, em vez de nos reunirmos uma vez por ano para um jantar de amigos, estamos ali duas vezes por semana. Voltando aos cenas da Académica, gostaria de lhe perguntar, essa experiência, digamos, essa atividade paralela à treinadora principal da Académica, é importante para que num clube, uma Académica, que não tem os recursos financeiros de outras equipas, é importante para construir um balneário que permita chegar ao sucesso? Sem dúvida, porque a experiência que eu tenho de balneário permite-me aceitar algumas coisas que acontecem e encarando-as como normal, porque no meu tempo também aconteciam, e é mais fácil para dar a volta algumas situações que por vezes surjam mais delicadas, ou o quê? Portanto, e em relação a esta época, está otimista? Estou, estou otimista. Estamos a trabalhar para que sucesso apareça. Paulo Branha, obrigado por ter partilhado a sua opinião connosco, e felicidades, e que tudo corra bem para a Académica. Obrigado. E foi a entrevista com o Paulo Branha, treinador principal da Associação Académica de Espinho, para uma época que o treinador está motivado e que espera que vir a ser positivo.